Mês da Mulher, com ofertas imperdíveis na Casa das Alianças. Confira! Aliança em ouro, dez vezes de trinta e seis reais, com gravação grátis e garantia permanente. Anel em ouro com brilhantes, apenas cento e sessenta e um reais mensais com garantia permanente. Brinca em ouro com brilhantes, duzentos e dez reais mensais, com garantia permanente. E as melhores marcas de relógios com condições de pagamentos imperdíveis. Magnum, Séculos, Tecnos, Oriente e Champion. Venha nos visitar! Casa das Alianças Onde o seu amor tem mais brilho.